Live Mundial FM Hoje nós trouxemos um tema aqui para falar sobre vergonha, o que a vergonha é capaz de fazer com a gente, com a nossa vida, com tudo aquilo que se diz respeito ao nosso momento aqui nesse plano, nessa vida aqui na Terra. A vergonha, quando eu tenho vergonha de me posicionar, de me colocar, seja no âmbito familiar, no âmbito profissional ou na minha aparência, vários aspectos ali que eu posso ter vergonha, isso vai me paralisar. Eu ficarei paralisado na vida, paralisado nos acontecimentos, nas possibilidades de crescer, na possibilidade de desenvolver. Muitas vezes essa vergonha por algo pode estar atrelada a uma crença profunda, um sentimento profundo e a gente vai discutir bastante isso hoje aqui para você tentar identificar e desconstruir essa crença que você criou, que você tem que ter vergonha disso, vergonha daquilo. Eu vou deixar passar aqui para a Andréia para ela trazer um pouquinho de conhecimento dela e depois eu volto a falar de novo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vergonha, né? Eu ligo muito a vergonha e a timidez. Na verdade, por que muitas pessoas têm vergonha ou timidez? Tudo vem da criação, né? Como que era a sua família, quais foram as crenças que foram implantadas aí quando você era criança, que você não podia se vestir como você gostaria, que você não podia ser quem você gostaria de ser porque o outro vai falar, porque o outro vai criticar. E aí isso vai se fortalecendo a cada passo que você vai dando na sua vida, você vai crescendo, vai criando novas crenças, mais dificuldades no seu caminho de ser você. Então, você não é você por medo, medo das críticas, medo do julgamento, medo do que vão falar. E é onde bloqueia todo o seu caminho, né? Na verdade, as pessoas chegam no consultório com vários problemas, várias crenças limitantes, coisas da infância mesmo ou até mesmo da adolescência, traumas que teve de quando teve um relacionamento, às vezes, muitas vezes abusivo, ou no seu relacionamento, ou no seu trabalho, enfim, na sua vida em geral. Ou até mesmo na sua própria ambiente familiar ou com amigos. Então, os traumas, eles vão vindo. Então, essa vergonha de ser você paralisa a sua vida, como o Kleber falou, porque você não consegue tomar posse de si mesmo. Então, você não consegue se centrar em si e ser realmente a sua essência, a sua alma, o que ela gostaria de ser. E aí vem toda a turbulência, todos os obstáculos acontecendo na sua vida, por você não conseguir aí descriar e destruir todas essas crenças e realmente tirar esse verniz que foi colocado aí pela sociedade e até mesmo tirar essas barreiras que você mesmo construiu na sua vida. É, muito bem. Eu acredito que vergonha está muito ligado a conceitos de sociedade, né? Conceitos, muitas vezes, impostos por nós. Claro que alguns conceitos são regras de sobrevivência, de aceitação, de condutas e tudo mais. Mas outros conceitos, né? Por exemplo, moda, corpo, pensamento e outras tantas coisas que colocam para a gente e a gente aceita sem questionar, na maioria das vezes, né? Para aquele que não questiona, né? Porque eu sou um questionador, eu sei que a Andrea também é uma questionadora. E aí a pessoa, muitas vezes, pode não se encaixar numa situação dessa e se reprimir e colocar ela para dentro, naquela situação específica, né? E ela perde muito da vida com isso. Ela deixa de experimentar, deixa de ser ela mesma, de ser autêntica. E aí entra num padrão vibratório negativo, né? De não aceitação, de não amor próprio, eu diria até. Porque se muitas vezes a gente considera aquele corpo, aquela forma perfeita e muitas vezes aquela forma está distante, muito distante de mim e eu começo a me sentir envergonhado com aquilo que eu tenho, eu estou me privando de uma vida, seja uma vida de relacionamento, uma vida de situação social, familiar, enfim. E aí eu crio essa energia negativa. Pois bem, criei esse padrão energético negativo. O que vai acontecer comigo? Vou atrair espíritos que vibram na mesma frequência que você está vibrando, porque você está emitindo essa negatividade e as suas energias são essas. Obviamente, pessoas com a mesma energia aparecerão, espíritos com as mesmas energias aparecerão. E aí você vai ficar ali cada vez mais profundo dentro dessas energias. Como que eu consigo me libertar disso? Como que eu consigo não mais me sentir envergonhado e ficar nesse padrão negativo? É você desconstruir essa realidade que foi imposta a você naquela vergonha específica que você tem. Aceite você como você é, ame-se da forma como você se representa, com as suas opiniões. Quem tem a verdade absoluta? Nenhum de nós tem essa verdade absoluta. Ninguém conhece a verdade absoluta. Nós todos vivemos suposições do que é melhor. Tanto que o mundo sempre caminha transformações, porque nós atingimos essa verdade. Eu acho que vai demorar alguns milhões, milhares e milhões de anos para a gente atingir alguma coisa próxima a isso. Mas, por enquanto, não. Hoje, o que é normal, daqui a 50 anos pode não ser mais normal. Então, a gente não pode viver dentro de sofrimento. Porque a sociedade me colocou assim, essa imposição, esse tipo de roupa, esse tipo de cabelo, esse tipo de corpo, esse tipo de pensamento. Enfim, eu fico me paralisando dentro dessa situação. Para quem me conhece, no particular, sabe que eu quebro todas as regras. Eu sou uma pessoa que me posiciona da forma como eu gosto, como eu me sinto bem. Claro, eu sou respeitoso, respeito as pessoas, estou sempre ali tentando trazer um bem-estar aonde eu estou, claro. Também não vou causar transtorno na vida das pessoas. Mas eu... Não deixar de ser você, né? Exatamente. Não deixar de ser a gente. A forma de se vestir, a forma de falar de outras coisas mais na vida. Não é, André? É, porque na verdade é a timidez, a vergonha, ela está ligada ao quê? A não aceitação. Mas muitas vezes, o que acontece? Essas pessoas são tão perfeccionistas. Elas acham que tudo tem que ser tão perfeito que ela se fecha como uma ostra. E aí, ela não consegue ser ela, é uma briga interna, é uma briga o tempo todo. Que mulher que já não foi, abriu o guarda-roupa na parte da manhã, antes de sair de casa, vai escolher uma roupa? Ah, mas essa roupa aqui vão falar se eu usar. Ou porque tem um decote, ou porque tem uma transparência, ou porque na sua profissão não é adequado você usar isso. E aí, você vai deixando de lado a sua essência. A sua alma, o seu espírito, naquele momento, ele quer se vestir daquela forma. E você não faz, porque o outro vai falar. Ah, então, sempre abrindo para as críticas, para o julgamento e deixando de ser você, com medo da rejeição. E quando você fica no medo que não vai ser aceito, medo que vão te rejeitar, o que vão falar de você, o medo, 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 o que vai acontecer? Você vai bloquear todo aí o seu caminho. Porque enquanto você não acordar para a vida, enquanto você não assumir quem você é, os seus desejos, as suas vontades, o que você mais quer fazer na sua vida, o que vai acontecer? Você vai ficar à mercê do que os outros pensam. Quando você dá o seu poder para o outro, você completamente fica em desequilíbrio. Porque você deixou de viver a sua essência. Então, você se abandonou. A hora que você se abandona, o que acontece? Vem depressão, vem desânimo, vem insegurança, vem medo, vem as críticas, vem cobrança, vem tudo que é de negativo. Então, assim, gente, não existe regra. O ser humano é único, então cada pessoa é de um jeito. Então, tira essa timidez, essa vergonha, descria isso tudo aí que está aí te paralisando, não deixando você andar, dá a volta por cima, acredita em você, porque senão a sua vida vai ficar aí rodando em círculo e você não vai sair do lugar. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe Mundial, FM.